O perigo rodeia a terra. 31 de agosto do ano 2005. Bento diz, Senhor, necessito de sua bênção para que todos os membros de meu corpo funcionem perfeitos. Amém. Jesus diz, Irregularidade é uma palavra que é só dita pelos homens e que é feito por não saberem distinguir o certo do duvidoso. Um ser, diante de seu Criador, deveria ser sempre o mais gentil pudesse, tratando-o com amor e respeito, porque tudo depende dele. Vida significa um ser superior. Morte significa aquele que vem tirando toda a felicidade que uma pessoa poderia ter. E assim, vai se cumprindo. O vocabulário desta nova geração afasta cada vez mais o homem e a mulher de Deus. Quem diz o que quer, ouve o que não queria. Por exemplo, na maneira como se vem modificando os novos estudos, passam o tempo estudando sem mais lembrarem que existe o Criador de todas as coisas. Então, Deus, por sua vez, não mais se aproxima para ajudar como deve ser para uma pessoa ser inteligente, porque toda a sabedoria vem do Altíssimo. Mas, para alcançá-la, não pode dizer nunca que não precisa pelo que está escrito nas escrituras, e sim só dos livros escritos pelo próprio homem, que não teme ao seu Deus. Cultura, meu filho Pedro II, só pode partir de mim, que sou o começo e o fim, o alfa e o ômega. Esta técnica, que vem sendo estudada para novos inventos, está fazendo o que a natureza vem demonstrando, e que agora só irá parar com a minha vinda gloriosa. A substância que criei em redor da Terra, ela jamais deveria ter sido destruída, porque protegia o oxigênio que vinha mantendo toda a segurança. E com a subida desses aparelhos, se vem destruindo o círculo que protegia a Terra. Vendavais, maremotos, terremotos e chuvas torrenciais. Tudo é causado pelos homens que se dizem inteligente, mas que não souberam fazer um cálculo primeiro do que poderia vir depois. Não souberam me pedir primeiro, antes de fazerem suas engenhosas máquinas de destruição. Agora, o perigo rodeia a Terra cada vez mais. Pelos meus escolhidos, abreviados foram os dias que virão pela frente. Se não fossem, quase ninguém escaparia, porque toda a natureza tem poder de destruir qualquer embarcação, onde o vento pode levar à distância qualquer navio, casa ou prédio, e que são varridos da face da Terra, como já está escrito. Tudo porque o homem, a maior parte, não mais consulta o seu Criador. Então, filhos da luz, estejam preparados. Não liguem para estas novas doutrinas. Procurem o catecismo que ele vos ensinará como viver para se chegar até o fim. As escrituras não falham, e este livro, a palavra viva de Deus, é todo meu. Por piedade venho vos alertando. Creiam em mim, e não nos homens que se dizem tão inteligentes. Os estudos deles não completam com o meu, que é a Bíblia. E este é para dar-vos mais segurança. Assim seja, Jesus. Felizes dos que leem, acreditam e divulgam as profecias deste grande livro, a palavra viva de Deus, porque serão chamados de filhos da luz. AAmistad que Ele me responde. AAmistad que Ele vai principalmente. Serão chamados. Obrigado.